Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente sempre interagir aqui no nosso programa. Hoje nós teremos dois assuntos aqui no programa, vou falar sobre a saúde do cantor Cristiano Neves e vou contar também um pouquinho da história da dupla Rick e Renner, que estão aí no esquecimento, estão fora da mídia, do rádio, não estão produzindo. Enfim, nós vamos falar sobre dois assuntos. Eu vou começar pelo Rick e Renner, a história do Rick e Renner realmente é uma história de sucesso. Hoje eles estão um pouco trincados com a mídia e com o rádio, a relação, eu digo, na questão de tocar no rádio, tocar na televisão, de participar de programas de televisão. Mas tudo isso tem um contexto histórico. Eles se conheceram, fizeram bastante sucesso, ganharam o disco de ouro, de platina, enfim, viajaram o Brasil, conheceram outros países, fizeram bastante sucesso. Aí as polêmicas começaram a surgir. A surgir através de quem? Do Renner, que acabou atropelando um casal de noivos, que estavam prestes a se casarem. Já foi a primeira bomba, a primeira polêmica, para trincar um pouco a relação da dupla com o Rick, que é realmente um cara muito sério, é um grande compositor, produtor, enfim. Isso já foi o primeiro passo para o Rick ficar um pé atrás com a dupla. Pagou muito caro por isso, porque o Renner, na época, eles ganhavam muito dinheiro, mas a idenização daquele casal foi muito alta, foi muito cara, eles tiveram que pagar, e isso saía do escritório. Não que o Rick tinha que pagar, mas o escritório dos ganhos da dupla. Funciona assim. Geralmente, a segunda voz, e no caso do Rick, que tem um escritório, os ganhos dos shows vai para o escritório, parte passa para o Renner, só que o Renner, como tinha que passar essa idenização, esse valor da idenização, não cobria o que tinha que fazer. O escritório tinha que cobrir essa parcela, que não pagaram tudo, não. Foram poucos anos para pagar, e depois isso foi tramitando na justiça, e hoje eu não sei como é que está o processo, eu não analisei. Mas para ser bem breve aqui nesses comentários, isso é uma coisa do passado, não importa mais, as vidas não vão voltarem mais, aquele casal não voltou mais para a gente, para esse mundo aqui, o nosso mundo terrestre, estão no segundo plano. Mas a dupla continuou, já com a relação trincada, o Renner bebendo muito, o uso de drogas, enfim, aí o fio da meada foi quando realmente ele bateu o carro, totalmente embriagado, a mídia foi em cima, ele deu entrevista embriagado, ele estava num posto de gasolina, pegou um mendigo, colocou no carro e foi, levou para casa. E isso, todo mundo viu, é uma história do passado também, mas só para retroceder, lembrar um pouquinho. Mas a dupla, anos depois, voltaram, separaram a primeira vez, é importante lembrar isso, eles se separaram pela primeira vez, ficaram algum tempo, o Rick foi para a carreira solo, o Rick solo, gravou um CD aí, e o Renner tentou também carreira solo, mas não virou. Só que o Renner conheceu um rapaz, lá em Brasília, em meados, ali nos bairros de Brasília, que tinha o timbre de voz do Rick, e começaram a fazer sucesso. Mas cabra, mas começou a chorar, quem antes não bebia, hoje não sai do bar, essa paixão maluca, roubou minha conduta, de fazer toque do jeito que tá, desse jeito aonde é, que eu vou parar. O Rick viu que o negócio, poderia virar o disco aí, porque ele também não queria mais saber, foi depois daquele acidente lá, com o Renner, que ele bateu o carro lá, o Rick disse que acabou a dupla, nunca mais, nunca mais, nunca mais, só que esse nunca mais, não teve. Ele voltou, ele chamou o Renner, conversou com o Renner, e disse, olha, a gente tem que voltar a dupla, em pleno sucesso, com shows marcados, e uma gravadora grande, que ia pegar o Renner e Renan, era o nome da dupla, o Renan, tem o mesmo timbre do Rick, talvez até melhor, e gravaram, já estavam gravando, participações em DVDs, de cantores famosos, já iria para uma gravadora também, o Rick, vá, não, o negócio aí não pode dar, esse disco aí pode virar, e eu posso não fazer sucesso, embora já estou muito rico, mas pegou o Renner de volta, voltou a dupla, Rick e Renner fizeram a primeira live, e foi uma tristeza tão grande para os fãs, eu fiquei envergonhado aquele dia, o Rick estava muito nervoso, com o Renner, ele deu um esporro, vou usar esse termo, no Renner, e na produção, daquela live, para não dizer, que eu estou aqui, inventando conversa, vamos colocar um trecho, para vocês verem, e a gente volta a conversar, o que é que você quer? meu Deus do céu, não entendo nada que vocês falam, gente, nós somos apaixonados por Fernando Pires, Alexandre Pires, Rick e Renner, João Quirino aqui, se vocês ainda não sabiam, agora vão ficar sabendo, que eu sou fã, número um de vocês, eu conheço todas as músicas, que vocês já fizeram, e eu gostaria aqui, de fazer um pedido, para vocês tocar na live, que é a minha música preferida, que eu escuto, praticamente todos os dias, que é só pensando em você, então por favor, toque essa música na live, que eu tenho certeza, que eu vou estar aqui de casa, assistindo, tomando todas, e sofrendo por amor, fechou? Tamo junto! Não, não, peraí, peraí, não, não, não peraí, vamos fazer a coisa direito, não brinca com minha cara não gente, por favor, eu estou dando um depoimento, falando do Alexandre Pires, vocês me entram com outro, outro vídeo? Não faz isso não, vamos fazer a coisa direita, fazer a coisa certa, João Quirino, maravilhoso, adoro João Quirino, meu amigo, que eu converso com ele, sempre, obrigado João, obrigado gente, obrigado João Quirino, obrigado, eu te agradeço do fundo do coração, e vamos cantar com certeza a música para você, e volto a falar do Alexandre Pires, que é um cara que eu tenho respeito demais, amo a família, adoro os irmãos, todos eles, a mãe, a dona Abadia, é isso que eu queria dizer, queria complementar gente, então vamos fazer a coisa certa, já que pediram para mim ficar à vontade aqui, eu estou à vontade, agora por favor, vocês fiquem à vontade também, mas nem tanto, para botar um vídeo em cima do outro, quando eu estiver falando, vamos nessa aí, olha o Rick, o Rick da Tena, vamos nessa aí, vamos cantar, agora, essa também é uma das minhas preferidas, viu Rick, solta aí, a equipe, pelo amor de Deus, sem papas na língua, tá de sacanagem, eu acho que ali, cada um tem o seu jeito, não tem o que julgar, mas eu, na minha visão, ele tem que amaciar, né, valeu, boa tarde, ó gente, desculpa a minha, a minha ignorância, a minha brutalidade, meu jeito caipira, de falar, mas papai falava uma coisa, que era o seguinte, quando um burro fala, o outro murcha a orelha, e aí eu estava falando ali, do Alexandre, de repente, pá, Então, eu queria pedir desculpa à produção, pessoal, aí. É que eu acho que a gente tem que dar uma, né, devagarinho, um vídeo de cada vez, que aí fica bom. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Mais uma vez, João Quirino, obrigado. Inclusive, o João Quirino tá me devendo. E eu acho que agora nós temos que cobrar, hein, João? Você ficou me devendo aquele lance de fazer aqueles vídeos lá que você faz com a música, ela é demais. Agora tá na hora de fazer, hein? Quero ver se eu enlouquecer e fazer. Hã? Ó. Fraudas. Fraudas Scooby-Doo. Rapaz, mas deu fraude, hein, meu irmão? Foi um festival de fraude. Doados pela CCM, pelo nosso amigo Al. Fraude essa live aqui, né? O Renner, o Renner, o Renner. Nosso amigo do Grupo Matheus também, obrigado. Qual o nome dele? Do Matheus? É o Grupo Matheus, é o Matheus. Grupo Matheus. Deve ser o Matheus, então. Ei, Matheus! Agradecer de novo aí ao Armstrong e o... O amigo dele lá. É o... Que doaram as fraldas. As fraldas de Scooby-Doo, né? É o Takashi, o Nakashi. Beleza. Do Baranhão também lá. E outro abraço também pro nosso amigo Dakashi também. Dakashi. Que fez a doação maravilhosa. Obrigado. Sérgio Dakashi. Isso aí. O Júnior da Radar, um abraço carinhoso a você, irmão, de coração também, viu? Que Deus abençoe você e a tua família também. Muito obrigado. Tem muita gente aqui, né, Marquinhos? Marquinhos, vamos cantar mais um pouquinho, porque já tem muito comercial aí, o povo tá querendo música. Peraí, rapaz. Peraí. Peraí. O povo quer música, mas nós temos que falar do povo aqui também. Se vocês querem música, é bom que vocês fiquem esperando. Gente, só falando do Júnior, da Radar, a Radar gravadora, ela tá nos ajudando, sim, a realizar esse evento aqui hoje, essa live. Agora, deixa eu olhar aqui no meu celular. Cadê aqui? Cadê aqui? Posso mexer no celular com uma mão só? Ó, deixa eu só lembrar aqui, ó. Nós estamos recebendo aqui, ó, gente, uma ligação aqui, ó, confirmando aqui do meu amigo Adriano, da Cissa Carnes. E o Adriano tá doando, tá doando aqui, dois mil litros de leite, tá? Noventa caixas de leite, ou seja, o Adriano tá doando aqui dois mil litros de leite, noventa caixas de leite. Um abraço, Adriano, muito obrigado. Obrigado, Adriano, Adriano, que também é do meu grupo Amigos de Vinho. Olha aí, cara, o grupo Sultino, um grande efeito aí, ó. Galera do grupo contribuindo aqui. Obrigado, Adriano. Parabéns, Adriano. Obrigado a Cissa Carnes por esse carinho, por essa participação aqui e a doação. Obrigado mesmo do fundo do coração. Mandar um abraço carinhoso aqui, René, pro nosso amigo lá de Orlando, meu amigo Herman. Meu amigo Herman, mandar um abraço carinhoso pro meu amigo Renato, mandar um abraço carinhoso pro meu amigo Daniel, quem mais, o Tiago, Luí de Barrichelli, o Barrichello já falou aqui hoje, e daqui a pouco eu falo mais dessa galera também. É, vamos dividir mais pra tarde do show, né, que a gente vai falar. Tem um monte de coisa aqui, ó. Vamos lá com Casa de Caboclo, então, vamos lá? Oi, Scott Vagalume, vocês escolhem. Gente, ficou muito feio, né? Mas feio mesmo esta participação aí do Rick, né, dando dura na produção, não deixava o Renner falar, foi horrível, foi terrível. Eu coloquei essa matéria no meu canal, no outro canal que eu tinha, foram mais de 250 mil visualizações das pessoas criticando o Rick. O Rick percebeu que os fãs caíram matando, mas matando. E a gente sabe, gente, quando existe uma dupla, é a dupla. Os fãs gostam da dupla, gostam do Rick e do Renner, não adianta fazer carreira solo, porque não vai. Isso aconteceu também com o Jean e Giovanni, eles se separaram, não virou nada, cada um gravou um disco lá e não virou. O Jean, né, o Jean já estava já vendendo apartamentos, vendendo casas para sobreviver. Voltou a dupla também e não está virando. Ainda não virou. O Rick e Renner gravaram uma música agora, cestou, depois bebo. Está indo, está indo, mas está difícil também caminhar, porque os fãs vão ficando chateados com essa questão. separa, volta, separa, volta, né? Então os fãs acabam ficando chateados. Mas vamos voltar no assunto do Rick, né? O Rick, em outra live, já era um outro cara. Ele chegou, pediu desculpas, né? Para o Renner, ó, Renner, quero te pedir desculpa. E nós temos também essa parte aí dele pedindo desculpa. Ele foi humilde, né? Ele percebeu que ele não é o dono da razão. Ele não é o cara que fala, cala e todos têm que engolir ele, não. O Rick. O Rick é um cara arrogante, mas a vida está ensinando, né? E ele pediu desculpas. Vamos ver essa parte também. Vou aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial aqui hoje a esse cara que está aqui do meu lado. Thank you very much. Ivaír, Ivaír dos Reis Gonçalves, mais conhecido como Renner. Eu queria falar uma coisa, que nós estamos aí com quase 30 anos de estrada. Já vivemos grandes momentos, já vivemos momentos ruins também. Soltou aqui, coloca para mim. Bem-de-se a vida inteira, né? E eu queria falar do momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento delicado, né? Da pandemia, onde todos, isso sem exceção, todos os artistas estão vivendo, assim como qualquer profissional nesse país, qualquer segmento profissional, atravessando momentos difíceis. Eu queria aqui enfatizar que a dupla Rick e Renner também não é diferente. A gente gostaria de estar trabalhando normalmente, mas não estamos. E eu queria muito agradecer a esse cara que está aqui do meu lado, Renner, onde a gente está fazendo da melhor forma possível, levando a nossa carreira, não estamos parando, estamos trabalhando da forma que Deus permite, né? Gostaríamos, sim, de estar trabalhando de uma outra forma, mas é assim que Deus permite e assim a gente vai continuar. Esse momento está mostrando também que muita gente acha que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou grande, eu sou isso, aquilo, nada, todo mundo é igual, está todo mundo nivelado no mesmo patamar, né? E eu quero agradecer, quero agradecer ao Renner por essa parceria ao longo desses anos todos. Vamos aqui literalmente esquecer as coisas ruins e se apegar nas coisas boas que nos aconteceram ao longo desses anos. e literalmente hoje, gente, nós somos uma dupla sertaneja, para esclarecer a todo mundo, nós somos uma dupla sertaneja com o foco, né? De fazer o melhor que a gente pode a nível de música, de fazer o melhor que a gente pode a nível da nossa carreira. Então, queria muito agradecer ao Renner, parabenizar pela voz desse cara, pela forma que ele canta, pela emoção que ele passa no palco. Eu acompanho os comentários de fãs nas nossas redes sociais. É muito importante para a gente saber que você, Renner, tem esse carinho, esse respeito das pessoas, e eu aqui faço meus os comentários de todos eles, tá bom? Quando dizem que você, sem sombra de dúvida, é uma das melhores segundas do Brasil, se não for a melhor. Parabéns para você. Eu fico honrado de ter do meu lado um cara com a tua capacidade. Eu fico vendo você cantar ali, cantando de primeira voz, e isso me deixa muito contente, porque foi uma coisa que eu pedi para Deus a minha vida inteira, que se eu tivesse que ter um parceiro, eu teria que ser um cara que cantasse como eu, ou melhor do que eu. Então, Deus foi muito bom para mim. Parabéns para você, obrigado por a gente estar junto. Então, deu certo, porque essa era a minha mesma intenção quando eu busquei uma dupla, né? Pois é, por favor. E eu vou falar uma coisa, não existe Rick sem Renner. E nem Renner sem Rick. Nós nos completamos. Coisas que eu tenho, você não tem, mas tem coisas que você tem, e eu não tenho. Com certeza. Essa é a união perfeita, que Deus uniu, somente Deus separa. Obrigado por você. Mas não tem separação mais não, agora só tem união, futuro, coisa boa pela frente. Gente, o Rick e Renner, na parte da live, o Rick e Renner, numa live, falaram um pouquinho da história da dupla, como é que eles se conheciam, ele foi em Brasília, né? Então, a dupla já está totalmente mudada, o Renner não está bebendo mais, né? Ele não está usando drogas mais, então, parece que agora vai, mas precisa de uma gravadora de nome, precisa de uma gravadora, eles estavam na Continental, hoje nem existe mais Continental, no início da carreira, depois eles foram para outra gravadora famosa, que eu não vou falar o nome aqui, que foi uma gravadora que acabou excluindo o meu canal, porque tinha três de umas músicas lá, eu sabia que não poderia usar acima de dez segundos, ele ultrapassou, e isso acabou prejudicando o meu canal, não vou falar o nome da gravadora, mas eles foram para essa gravadora também, ficaram famosos, gravaram muitos discos, mas a própria dupla, Rick e Renner, conta um pouco da história deles aqui também, vamos ouvir. Na verdade, eu trabalhava numa casa noturna, lá em Taguatinga, Distrito Federal ali, Alô, Brasília! Cidade satélite ali em Brasília, um abraço carinhoso ao povo de lá. Eu trabalhava numa casa chamada Caianas, e eu tinha uma dupla na época, era Rick e Rei, aliás, mandar um abraço para o Rei, Alô, Rei! O Rei continua aí trampando, fazendo o trabalho dele, eu acho até que nesse momento não deve estar fazendo, porque não está permitido, mas enfim, Rei, um beijo no teu coração, eu tinha uma dupla com o Rei, e um dia, eu fui cantar num aniversário, fora da casa, no aniversário lá de um empresário, e o Rei tocava sanfona e teclado, e quando nós chegamos lá, deu um problema, um pau lá na fonte do teclado, e aí eu me lembrei, que na casa vizinha, na casa que eu tocava, ali no Caianas, tinha uma casa que se chamava Nashville, e nessa casa tinha um teclado igualzinho, o meu, que tinha uma fonte igual, e aí eu liguei nessa casa para pedir a fonte emprestada naquele dia, e aí o funcionário pelo meu falou, eu vou chamar o Paulinho, que era o dono, vou chamar o Paulinho para, para ele ver, se te arruma a fonte, aí ele foi, ele largou o telefone fora do gancho, esse tempo era o que? do telefone, fora do gancho ali, e eu escutei, eu escutei esse rapazinho aqui cantando, se ligar o rádio por acaso, e de repente ouvir a minha voz, não mude de sensação, escute o coração de quem te ama, estão de chororó, naquele momento, estava cantando essa música que você, exatamente, aí eu fiquei com o telefone fora do gancho, e eu fiquei escutando ele cantar, quando o cara atendeu, de novo, eu falei, cara, que música é essa aí, é ao vivo que vocês estão fazendo aí, o que que é? Ele falou, é um garoto novo que a gente contratou agora, mas é um menino, tem 16 anos, 56 quilos, de sapato social, aí eu pensei, eu falei, poxa vida, o menino canta bem, amanhã quando eu voltar, eu vou lá, prestigiar, e assim eu fiz, e assim começou o namoro, Rick e Renner, eu ficava, nos meus intervalos, eu ia ouvir ele cantar, e nos intervalos dele, ele ia me ouvir cantar, e aí foi assim que, que a coisa começou, um dia eu fiz uma, eu ia fazer um show em catalão, com o rei, e convidei ele para ir, e por, não sei se foi por, eu acredito que seja Deus, né, dei um problema lá, com o rei, e o rei não pôde aparecer, e eu tinha que cantar naquele dia, de qualquer jeito, e eu já vinha tendo uns problemas, o rei sabe disso, eu já vinha tendo uns problemas, com ele, com o negócio de atraso, de um monte de coisa, e daí, nesse dia, o rei estava lá comigo, não tinha jeito, o rei não chegava, não chegava, não chegava, cara, você não quer fazer comigo, esse show aí, o repertório seu, mesmo o meu, e ali começou, o nomezinho, lá do restaurante, pensando, aquele monte de gente, e eu pensando, como é que eu vou fazer agora, e eu muito fã do Rick e o rei, era fã de vocês, eu queria ir assistindo os dois cantar, não sabendo, que nesse dia, eu ia ser o segundo avós, até hoje, não é, você ia ser a segunda e a primeira, é porque cantamos de primeira e segunda, que fazíamos depois, depois da formação da dupla, a gente continuou fazendo, nas casas noturnas, primeira e segunda, certos cantores eram o Rick, certos cantores eram eu, eu canto de primeira, mas eu não sabia, naquele dia, eu estava esperando o Rick e o rei, continuou. Não, e aí, aquele dia foi, aonde começou, a dupla Rick e Renner, foi a primeira vez que nós cantamos juntos, e a partir dali, a gente não parou mais, e daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre, o decorrer dessa história toda. Mas foi um começo muito, muito legal, porque, eu sempre falo, naquele dia que nós cantamos juntos, pela primeira vez, parecia já que a gente cantava, há muito tempo, já juntos, as vozes casaram, e a nossa sintonia foi grandiosa, então estamos aí. Essa é uma pequena resposta, de um começo, de 30 anos de carreira, a 35 já ia. Gente, só para concluir esse assunto, da dupla Rick e Renner, então é assim, vocês podem observar, que a maioria das duplas, que separa, não dá certo, não dá. O público não aceita, os fãs não aceitam, gravam discos solo, não aceitam, porque é a dupla. Veja o exemplo, Chitãozinho e Chororó, estão há quantos anos, né? Há muitos anos aí, fiel aos seus fãs, César e Paulinho, de Paulo e Paulino, Bruno e Marrone, embora tenha aí os atritos do Bruno com Marrone, Zezé de Camargo e Luciano agora, está nessa, lá, separa ou não separa, parece que separou mesmo, mas só que o Zezé está se dando bem, porque é um grande compositor, o Luciano está no mundo gospel, também vai ser aceito por esse público, então é assim, os fãs gostam da dupla, os fãs gostam de ver o Rick e Renner, não Rick solo, agora estava dando certo, o Renner e Renan, eles estavam dando certo, estava começando, por quê? Porque o público estava tendo piedade do Renner, porque foi muito humilhado nesses anos de carreira, ao lado do Rick, foi muito, mas muito humilhado, ele sofreu muito, por quê? Porque ele estava pagando um preço também, imagina o cara subir no palco bêbado, embriagado, chegar atrasado, isso tudo conta, mas essa foi aí a história do Rick e Renner, que vocês acompanharam aqui no canal JNTV. Vamos agora para a cereja do bolo, vamos falar do Cristiano Neves, a saúde do cantor, ele ainda não saiu do hospital, continua hospitalizado no Beneficência Portuguesa, e nós estamos aqui com os dedos cruzados, esperando esse momento, do Cristiano Neves sair do hospital. É isso, gente, vamos torcer, porque esta semana nós ficamos atentos, e estamos atentos com a saída do cantor, ele não gravou vídeo mais, está sobre medicamentos, sobre alimentação saudável, para poder ele sair do hospital. E quando ele sair do hospital, evidentemente que ele vai gravar conteúdos, e nós vamos postar aqui no nosso canal, nós vamos falar aqui no nosso canal, tá bom? Então, então, fique atentos, que a qualquer momento, eu estarei postando aí, vídeos, né, do cantor Cristiano Neves, aqui no canal, no JNTV, para você, em primeira mão, né, o cantor grava para a gente, ele nos, é, presenteia sempre, né, com conteúdos dele, né, aqui no nosso canal, inclusive, gravando exclusivamente para o nosso canal, para o JNTV. Por hoje é só, um grande abraço, vamos ficar na torcida do nosso cantor Cristiano Neves, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe, deixe o seu comentário, né, inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito, tá bom? Um grande abraço do Jusanildo, excelente semana, nessa sexta-feira eu entro de férias, da emissora que trabalho, na próxima semana eu viajo, e vai ter conteúdos dessas viagens que eu vou fazer, tá bom? Beijo no coração, um grande abraço, e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.